A gente vai ocupar mesmo Fazer uma província de recrutamento daqui Que a gente ta proxima de Katai Lord of Khorne First for battle Reward Reward Excelente Excelente A gente não pode ser Nunca A gente tenta entregar um desses bichos aqui Esses morgachos é ridicularmente forte Hoje traz vida Seu último erro Três mecanismos mortos É Até aqui Se bem que essa unidade eu não conhecia não Não tinha na época que eu joguei Cavaleiro de Nagashizar A daqui pra cá ta forte Eu tenho um e dois Estão na promoção do Três Estão pensando em comprar ele completo pra completar a coleção Cara se você tiver só os jogos básicos você vai ter centenas de horas de gameplay E o preço não ta ruim não no Três pra você ter acesso ao Papamundi Super recomendo A BAH O sangueitting A CIDADE A CIDADE A CIDADE No caminho para o desespero O príncipe O demônio está aberto Eu não estou vendo nenhuma Uma coisa que parece uma capacidade Não, aqui Só pode ser exigida Não podemos deixar nenhuma história passar aqui Mas não ironicamente Heroes of Storm recebeu uma atualização essa semana hein Não ironicamente Aparentemente Hotz está voltando Blizzard está com ideias linhas Mas acho que é porque vai lançar na Steam o jogo aí Estou atualizando Não dá para salvar esse incelerador nem ferrando E essa aqui é outro caos aqui Pode pegar esses caras aqui, é muito Cygor né? Meu Deus do céu Acho que eu mandei todo mundo fazer alguma coisa O que é isso? O que você quer fazer? Califre... Pessoam-se, carasbytes! A Lava da Escabeça! Califre... Tá, pode voltar pra cá e goleiro? Pega-se para a espécie! Pega-se para a espécie! Vou mostrar para você! Pega-se para a espécie! 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 Pega-se para o vento! Pegar de lado é ótimo. Pega-se para a espécie! Pega-se para o vento! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corre aí, malandro! Malandro! Malandro na cabeça! Desistiu! O que é isso? O que é isso? Não mudou de algo! Simplesmente! Eu quero esse daqui! Esse é meu! O que é isso? 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 Ainda bem que eu achei o acampamento. Porque se não, já destruiu um monte de coisa que eu já peguei ali em cima. Boa, vamos pegar a alminha. Foge não, vem cá. Tão em reservas mágicas de encerramento. Atenção minha ou se eu perdi as sociedades lá de cima, Bodimor? Tô achando que ele perdeu, hein? Vai virar muito prevaçada agora. Vai virar muito prevaçada agora. Vai virar muito prevaçada. Vai virar muito prevaçada agora. Vai virar muito prevaçada agora. O que é a tua vontade? O que é a tua vontade? O caos! Vá agora! Sorcero, blast! Os deuses! Eu sou um deus! Excelente! Não perdoe seu rei! Os deuses escolhidos! Não tem mais nenhum pra marcar por enquanto A gente tá marcando também Os dois estão Tô usando o Marco só pra ficar farmando Uma areninha democraticamente Vem até aqui Bom demais, seria bom fazer uns exércitos aqui Aqui seria ótimo Fazer um pra vir pra cá A malignação Perva! Sim! Comandante! Hummm Se eu fazer um aqui Pra atacar a Drakkenhof Em Prague Tem muita coisa pra recrutar aqui De bom né Aqui tá um pouquinho melhor Já que tem outro Príncipe do demônio Já que tem outro Príncipe do demônio Aqui falta Pouco Esse também só apareceu Khorne NERGO ISLANESH Acho que esse aqui vai transformar ISLANESH Ele tá muito atrasado em alma Príncipe do demônio 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 Minhas mãos para Sully! Meu mestre divino? Poxa, tem tanto e-mail assim que você esqueceu o que você usou na conta, ai que foda hein! Poxa, sim! 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 Algunos me chamam Dark Master. Algunos me chamam Belacor. Algunos me chamam Belacor. Nem eu o meu verdadeiro nome. Qualquer 1300? Nenhuma? Nenhuma? Neuro!!! Nemo! Hã? Nenhuma? Unhã? Nenhuma? 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 Anaquim é o maior vilão da história dos cinemas, mude minha opinião. Cara, os melhores memes, com certeza. Afinal, os prequels, os melhores memes de Star Wars, a única coisa que presta de Star Wars, sendo bem sincero, os memes. O que é isso? O que é que o cara pode ser um vilão foda se ele for voltado por um pouquinho de agência? O que é que ele não gostaria? Será que aguento? Estou com dúvidas sobre. Esse mecanismo morto vai me quebrar. Nossa, ele ainda tem a tumba para usar. Será que vai ter 20 turnos de cooldown a tumba ou todo exército dele vai poder usar a tumba? Isso vai ser um inferno de matar. Acho que eu vou dar uma regada. Estou muito confiante não. Arregando como o verdadeiro Dino faria. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. o senhor de cima morreu o cara aqui azul morreu aparentemente estamos com aquele clássico caso que não da para você atacar a cidade porque tem um herói bloqueando e como faz? eu era o governador absoluto deste mundo igual aconteceu com os Carbrandt lá a Urica está embaixo da terra bloqueando o movimento de quem chega perto da cidade do Boris é que foi difícil né não deixa esse cara ai não deixa esse cara ai o príncipe ascended o mudança é inévitável essa é a de quem se torna lá é o negocio tem todos os lugares do mesmo tempo né o cara é pica o cara é picar Agora eu consigo colocar o negócio do moedor? Ainda não. Coloquei um buff para o nosso exército ai, vamos ver se a gente consegue brigar agora. Tomou um turno de atrição. Se bem que estava a transformar os caras em guerril do caos, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Testário verificado. Já é melhor nossa situação. Esse aqui pode colocar para você. Ai ai, vamos lá para essas areias malditas. Não posso acumular os caras por causa das amigas de mortes. Não posso acumular os caras. Não posso acumular os caras. Se não quiser, me faça. Paca! Está palma aí! Vou mais dar uma fuçada para que eles não tenham querido A minha 970 é guerreira velho, tem nada para reclamar dela, existiu bons anos da minha vida, esse cara fez a tomba Meu deus Puta ai, caramba Esses inscritos não precisam controlar, tem que ver um inimigo Sim, esse exército é de Nagash O exército está andando sozinho O exército está atacando sozinho, se não puder atacar O que está acontecendo? Acho que a tomba está bugando Acho que a tomba está bugando A É Isso Enfim Não! 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 O herói também está indo! O herói está no ar! Gente, o que está acontecendo? Deixa eu controlar as escritas que ela está procurando para o exército. Eles vão se derrubar! Se você derrubar! Se você derrubar! Se você derrubar! Se você derrubar! Se derrubar! Mas tal vez disso Se derrubar! Evid NBC! ... Pegação de acluir! Benim golpes agora! Se derrubar lancar. Tomei todosовых нашиAY! Isso não vai ser legal! O jogo até de cabo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO VIEW A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o dan taia elezinho Yes! Warriors of Neville, serve the playfire with me! There's more guys no more though. I'm gonna kill him. Um braço do poteiro sem Somos os dois e destrutamentos, Vilias, irmãos O fogo, o fogo, a URF, a URF, a URF, o fogo O fogo, o fogo, o fogo A CIDADE NO BRASIL Vou amar isso aqui Vamos matar o cara aqui E o outro morreu, acho que o deu, eu tô ali Esse bicho não morre não 7. Normalmente... Rochmere... Cale... Vom... 4. A chocantil foi! Ok. Guarda de Nagai X-Guard tá quase, Ossos de Espírito também tá quase, Góruns de Osso tá quase, Agora vamos aglomerar que a gente vai morrer, se a gente aglomerar vamos brigar desse bichinho aqui, todos morrem Agora eu vou morrer porque ele tá preso aqui no meio dos Mordes End Agora vamos aglomerar, vamos aglomerar O Mordes Ender já incomoda muita gente Todos esses aqui juntos então E aí Eu sinto uma desistência ainda Eu sinto uma desistência Da parte deles Um set novo Voltou só um mecanismo morto pelo menos isso Mas eu vou voltar aqui também Estou bem ferido Faladino, acho que está na hora Annihilation Alguém Tensaram barriga mole Agora é a barriga Shapeada Por isso demônio não é gordo Só um pouquinho Seria legal Virar um grande impuro O senhor As infelizmente Não tem como Glorios Tools of chaos Quem é esse O que é isso? O que é? Quem é isso? Quem é isso? Ai, meu amor O caos precisa, por favor Eu... Eu... Espero que o meu carne tenha sido só ferido Ou foi de Columbus total Sal no rabo e a barriga furada morreu Que tristeza Eu acho que tem um nome para herói aqui Digo... O devorador O devorador de alma Vai caber tudo Vai ser de almas E aqui a gente tira o O Levorador Almas, pronto Aí esse cara pedir o Nervo Virulence O campeão O campeão O campeão É Morte Antes de vida Não, não saio depois que eu... Espera aí Digo... O devorador E almas E almas Quer ver os visuais do Dr. Taker Eu acho que não tem muito não Só tem esses cinco E sinceramente não muda muita coisa não Isso foi esperado Isso foi esperado Isso foi esperado Meu lord escolhido Meu divino Meu mestre Pelo menos a Marininha está viva democraticamente Pelo menos a Marininha está viva democraticamente Para participar da Trita O lugar O lugar vai descer O mundo vai descer O conflito É intente Vem adentro A gente vai descer O mundo vai descer O conflito Forte, Birg, Bress... quem está merecendo? O inimigo cauda a nossa aproximação! Vou passar para a esquerda aqui mesmo A costa demoníaca Eu... 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 O inimigo! Servo... Exalted de corne Prepare for a batal vai acontecer A corne demanda de sangue Eu vou tentar vassalizar o Zatan, se eu conseguir. Eu vou tentar vassalizar o Zatan. Eu vou tentar vassalizar o Zatan, se eu conseguir. Eu vou tentar vassalizar o Zatan. 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 Zatodesh, para o Príncipe. Zatodesh, vassalizar o Zatan. Primeiro, para a batalha. Eu vou tentar vassalizar o Zatan. Eu vou tentar vassalizar o Zatan. Você vai tentar vassalizar o Zatan. Quem te és para sofrer o Zatan? Não vai fazer o Zatan. Vou tentar vassalizar o Zatan. Eu vou tentar vassalizar o Zatan. Vou colocar o Zatan. Então vamos para lá. Vassalizar o Zatan. É, mas demora para... Para pegar dois slots de dádiva e pesquisar toda a árvore de tecnologia do deus específico O jeito mais rápido mesmo é marcando os heróis e senhores Só sei que vai chegar um ponto na campanha que não vai ter mais da onde eu pegar a alma, aí ferrou Porque, né, não sobrou muita gente E o Nagashi, pelo que eu estou vendo, não dá para pegar uma nenhuma dele Pois é É, o que sobrou de alma é literalmente O que sobrou de Katai, Nagarond e Lustre Esses são os pontos que eu tenho para pegar a alma E Bretonha, né, que a Bretonha vai começar a pegar a alma deles agora Mas acho que até acabar a briga com o Nagashi vai faltar a alma E o Vortex também, é verdade Tchau Tchau Amém. É que o Nagashi tem muito exército, eu não tenho toda a cidade, eu tenho muito vassal. Ele está na minha frente por número de exércitos e por número de cidades. A facção da legião de Nagashizar não deixou mais dúvida a gente que gosta da preferência divina e impôs a vontade em praticamente todo o continente. Devemos garantir que nossa relação seja amigável ou que nossas forças sejam capazes de derrotá-la. É, não garanto, amigo. Amém. E agora que a gente pesquisou tudo daqui... O Balcão dos Infernos... Quando eu terminar de fazer esse marco aqui, o Balcão dos Infernos vai ficar OP. O Balcão dos Infernos vai ficar OP. O Balcão começa logo. Glorado com doença. Chaos incarnado. Expedite a doença. As vezes. O Balcão dos Infernos vai ficar ANSELA. O Balcão dos Infernos vai ficar鹿. Pelo menos é mesmo. A gente vai ficar Divine Arapa dos Infernos do Guarulho. O Balcão dos Infernos vai ficar bem? Eu vou pegar um ataque contra os... Os maluquinhos aqui Mas ta dando uma atração foda aqui Expondi também um desses itens aqui porque... Tem muitos itens cinza ainda meu sonho é fundir todos esses itens em um único clique de botão fundir itens cinzas, pimba! meu sonho é se existir um dia essa aqui deixa, essa aqui é boa espada etérea para organizar é beleza, mais por categoria para equipar acho melhor os orcs que lutam, eu vou ter que atacar eles a glorificação a glorificação a glorificação eu vou precisar a glorificação noce meia do meu noce olha o tanto de aliado que a pretonia tem Todos os elfos da floresta, todos os elfos nobres, os caras que ziflen Bom, a parte boa é que não vai faltar alma, né? A parte boa é essa A parte ruim é, será que eu quero essa briga agora? Ah, vambora, fãs Estamos aqui pra isso Capaz da galera fugindo, não ajuda ele O senhor pode receber as bênçãos das mulheres Quero ajudar Deixem nada, mas gordo Chaos incarnate Slave Vakarnath Todos vão cair Skulls para o Skull Throne Agora temos que equipar a da Advan Essa aqui Para a gente poder ficar repondo em território estrangeiro Pela cor Pela cor Pela cor Nossa, por um pixel não alcanço Preciso antes da batalha Não glória em ela E a meta é matar todo mundo, afinal é assim que vem a guerra Muita hora nessa cama Existe a maldade e a morte A maldade é devido Quem deseja o beijo rosto? O herói exaltado de Nurgle Level 5 nessa belezinha Esse é um fogo Toda guerra sem o Zoro Vão virar o Príncipe Demônio já já Não precisa nem fazer nada Esse desmarco demora muito para construir Meu Deus do céu Demônio, Príncipe Chaos precisa de bombas Eu serve o de sangue de sangue Eu serve o de sangue de sangue Eu serve o de sangue de sangue Você pode... Colabore Certo... Os Pegar Morder de Almas de Nurgle Para mim já está ótimo Ele é o melhor na minha opinião O projeto dele faz um estrata que é uma beleza Tem tanto marco pra explorar nesse negócio Tanto, tanto marco Tá frio essa madrugada, hein Vou dormir de coberta feliz hoje Fazia tempo que não conseguia dormir de coberta Morrendo de calor Porque se eu não durmo coberto, eu não descansei bem Sempre tem essa sensação Se eu durmo sem coberta Acordo que nem um bagaço É também difícil levantar da cama, né Dormir sem coberta, o demônio te pega Não pega nada A cama é grande, cabe eu e ele Ah, então eu sou fracassado Meu irmão de coberta é feliz Pior foi esses dias que eu tava aqui deitado na cama Assistindo um negócio pra dormir Aí tô lá deitado de boa na minha cama E nessa noite minha esposa não tava aqui Porque ela tava te plantando no hospital Aí do nada Passou um vulto branco no meu quarto Falei, caralho, velho Fudeu, agora que eu morri Fantasma, certeza Aí eu fui naquele modo filme de terror Bem lentinho ver o que que era Aí não era um dos gatos, velho Do nada ele entrou no quarto Ficou sentado me olhando Caralho Quase morri do coração É, minha esposa Ela conta as histórias de vir no seu coração E vai trabalhar Deixa eu dormindo sozinho aqui Eu que lute Fazer live a noite toda Rapaz, se eu ganhasse pra fazer isso Eu faria live 24 horas por dia Pode ter certeza Na situação que eu tô agora de desemprego Eu faria live 24 horas por dia 7 dias por semana Ela trabalha no hospital E toda vez volta com uma alma Alfa O que é isso? A gente tem um dos espíritos de peganda, as vezes a gente tem que pagar um babão espiritual, acontece. Quem nunca pagou babão para o fantasma que atira a primeira pedra. A Draka vai virar alma também, perdendo mil almas por turno, qualquer alma que vier está bom. O mundo vai desligar, desligar o sangue do sangue, em Asis, morto com poder. Magda, tem tanta coisa que eu queria fazer nessa casa não está nem ligada, mas tem só uma pequena coisinha que me impede. Mesas de desemprego Só uma pequena coisinha só. Me indica lá no seu entrega pro lado pra ter que parar de ter aí, por favor. Que dá nois aí. A força de ganho! Primeiro para a batalha! A Khorne vence! A Khorne vence! A Khorne vence! A Khorne vence! A Khorne vá para a t1 mega coisinha! A Khorne vence! Depois o cara reclama porque não tem atendimento rápido Eu poderia subjogar vocês, mas não Cheguei a conclusão que estou ficando chato, antes eu assistia filme de terror ele morreu de medo, agora eu só julgo e reclamo Filme de terror você tem que assistir para dar risada, não dá para assistir sério Se a gente assistir sério a gente vai estar considerando que aquilo ali que está passando na tela realmente aconteceu E aí a gente fica paranoico Faça as batalhas Prova-me fora Eu vou provar a minha vida Exaltado o que, brother? Ou um dia? Claro Expandue as bordas Silvanias Eternal blasfeme Eu tenho um moedor de almas aqui Como é o seu tempo? Quem é a morte do meu hoste? Esse filme, a morte do demônio, ele nunca foi para ser um filme de terror de verdade Porque ele é aquele filme do Ash vs Evil Dead E o filme do Ash vs Evil Dead é um filme mais de comédia que o terror, sempre foi Eu vou fazer isso daqui, o portão do Gárgula É dito que o hoste dos Gárgulas, se o hoste dos Gárgulas olhar pelos seus olhos eles iriam se alimentar da sua alma à noite Se essa história é verdadeira ou não, o número de Gárgulas no portão nunca permaneceu mesmo O último movimento é mais de 30% para exércitos que começaram nessa província Taxa de reposição de baixa é mais de 8% E corrupção do caso 1 diviso é mais de 10 Corrupção do caso 1 diviso é mais de 8 para a província local E videros do inimigo é menos de 10 para a gente ver na província Depois dessa batalha eu vou dormir Depois dessa batalha eu vou dormir Tô tendo fome Ops, não era pra ter passado da fé ainda Tem um bichinho que ele pega alvos gigantes para focar e bater, não lembro qual que é Que o bombo ele pega grupos né, tem um ai que ele pega o maior alvo para atacar, só não lembro qual que é Seria bom colocar esses aqui em volta do bicho A A BID A BID Ops, não tenho fé E isso é ruim Não tenho silenciado Não tenho silenciado Não tenho silenciado Tem um de Jesus Tem um de Jesus Tem um de Jesus O gladiador é bem forte. Eu acabei de ver que eu tenho tomos de magia suficiente para liberar magias, depois eu vou ter que liberar magias para a gente usar. Agora não dá para liberar no meio da batalha, se eu clicar na home acho que ele sai. Aparentemente não, cadê? Exército, skin não, spells, maldição, não sei o que a magia faz que eu não falo, legal. Fortaleza, o que o Fortaleza faz? Aumentar a defesa em 50% e defesa máxima em 10%. Vamos pegar isso aqui para ver. Campo de matança, bufo dano melee em 100% e ganhou 10% na defesa máxima, isso aqui. Pronto, tenho duas magias. Tenho duas magias agora. Como a gente usa elas? Não sei. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai substituir aqui no exercito Do... Fala de Dureka morreu Eu decidi sua futeira Eu assento Chaos Incarnate Call-me Master Nesse mundo não vai sobrar nada É só pancadaria Tô do lado Só vai sobrar os ossos literalmente Cinch sabe onde Spread ruin on them This is wise Libertar Ogros Ogros de fato lutam pelo caos Eu acho que é válido liberar uma facção dos igreos Agora É o caos Ainda mais porque Eu não vou pegar nada dessas montanhas Então deixa alguém cuidar pra mim O deus sorrisos O deus sorrisos O príncipe de Sleinesh A morte traz Com o deus sorrisos O deus sorrisos O deus sorrisos O deus sorrisos Não acho não Eu posso pegar esse recurso O recurso O deus sorrisos O recurso É mais curtido pra gente O deus sorrisos 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 O dia não está certo Esse é conhecido O deus sorrisos E a morte Excelente! Vamos lutar lá No Palácio do Sol Divino Vamos dar uma atacada aqui Que as moscas vão fazer o trabalho de derrubar o que tiver na muralha Dá uma atacada aqui Que as moscas vão A CULT OF PESTILENCE A CULT OF PESTILENCE A CULT OF PESTILENCE A CULT OF PESTILENCE O que você gastou, velho? O que você gastou, velho? Já fugiu. O que você está pousando aí, velho? Meu Deus! Tem uma música presa. Vem! 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 Aí fica difícil, né? Dá para salvar uma música antes de se matar, né? Tentei muito de fazer a saída ali. Vem! 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 E aí One eye What happens? Miracle A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho engraçado que quando o tiro é rápido, você sai desse... A hora a refletora não repete. O tiro acerta você, mas eu tiro e volto. A hora a refletir. A hora a refletir. A hora a refletir. Estou-lert-morada! Estou-lert-morada! Fanta- A gente faz com ferns aqui. Eu acho que eu vou pegar hepatite de azeiro Acabou-se Ok Pode devastar aqui Não sei pra onde que os cara foi com aquele full stack deles, mas... ...of decay Which servant shall I choose? Bring the ruin Bring the ruin Sickness is despair ...of decay ...of decay ...of decay ...of decay Vou atacar de novo ali porque os cara... ...focam dizer de novo a cidade ...of decay Unish the bloodlust... ...into ashes Será que agora vão deixar eu focar em bater no Khazrak? Como eu queria ...of decay ...of decay ...of decay ...of decay ...of decay Hummm É pior que eu vou fazer essa batalha aqui outro dia Porque eu quero ir dormir antes das duas de preferencia Acordar ... ... ... ... ... ... ... ... ...